Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Quem vos fala é Luiz Pereira. Vamos apresentar para vocês agora uma fazenda no município de Fernando Falcão, Maranhão, terra próspera. Área total 7.200 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Toda a área em vegetação nativa, cerrado. Área de aproveitamento 65% da área total tem aproveitamento para aptidão de agricultura. Altitude 420 metros, uma topografia muito plana. Teor de argila, em média geral, 18%. Tipo de solo, terra amarela, vermelhada e terra preta. Recursos hídricos, riquíssima em água. Índice pluviométrico, de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Chuvas bem divididas entre os meses de outubro a maio. Logística, 130 km de Grajaú, sendo 10 de asfalto e 120 de estrada de chão. Há 60 quilômetros de Fortaleza dos Nogueiras, 150 km de balsas. Não há benfeitorias desta área, pois se trata de uma área em cerrado nativo. Documentação, são três matrículas totalmente regularizadas. Preço por hectare, R$ 2.500. Preço total, R$ 18 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar. Comprador e vendedor, uma fazenda com um preço muito atrativo. Região de grande futuro agrícola. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos. E queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal. Tchau.